Há 54 anos, seu Jonas vive na comunidade Rio da Paz, interior de Cascavel. Daqui tem muita coisa boa para contar, exceto sobre a estrada, que há décadas só dá dor de cabeça. Olha a situação da nossa estrada aí, pessoal! O problema se arrasta há muitos anos. Falta de investimento. Uma estrada de cascário das mais movimentadas do município. A estrada Rio da Paz começa no perímetro urbano de Cascavel. No interior, pouco mais de 7 quilômetros tem asfalto. Quase 20 são cascalhados. Neste ano, foram anunciados investimentos importantes para a área rural de Cascavel. 38 milhões da prefeitura em parceria com a Itaipub Nacional e ainda 12 milhões essa semana, que devem ser emprestados da Caixa Econômica Federal para pavimentar ou cascalhar as estradas rurais da região. É um sonho para moradores como o seu Clementino, que já está desacreditado do asfalto prometido. Não é mais estrada, é uma buraqueira. A prefeitura está relaxando muito com nós aí. Mas até quem não mora aqui reclama. Tem que dar uma arrumadinha, caprichar melhor, ficar melhor, né? Agora que eles deram uma arrumadinha mais animal, mas aí está bem ruim. Essa aqui até nas alturas está boa, mas nas alturas para lá está ruim. Essas estradas aqui estão praticamente intransitáveis. Faz tempo já que passa caminhão de leite, de frango, toda a produção de grãos, frango de corte, ovos. Passa por essas estradas aqui e está sempre sem manutenção. E olha lá o Flore, desafiando as estradas rurais de Cascavel. Na subida, o caminhão carregado de frangos desliza, mas tentando até que vai. A região de Cascavel, todas elas, tanto no São João quanto aqui, no Melissa, são complicados. Problemas com estrada, é transporte, é transportadora, é dono de caminhão. Muitas vezes tem que cancelar aviário, as aves ficam aqui, não conseguimos chegar. Quando chega, não conseguimos sair. Agora tem um trator lá embaixo para me arrastar para cima. E é sempre assim. A gente não consegue trabalhar adequadamente, assim, sossegado, digamos. Essa é a estrada rural de Que Liga, Lindo Este, daqui, da Rio da Paz. Estamos nessa situação aqui. Um abraço!